Por volta dos anos 70, no século passado, um sacerdote católico americano saiu em peregrinação pela América Latina para dar uma ideia geral de uma atividade religiosa que ele estava começando nos Estados Unidos. Chama-se Padre Peyton. E ele trazia como verdadeira chamada uma frase. Família que ora unida permanece unida. E esteve pelo Brasil, praticamente em rede nacional, convidando as famílias católicas a orarem no lar, reunindo a família em um contexto diferente de diálogo. Porque, por incrível que pareça, a questão religiosa, os pais, nós outros, sempre deixamos por conta da própria religião no templo em que ela tem o exercício. E raramente abordamos os fundamentos da religião, principalmente cristã, porque na doutrina maomé é diferente entre os muçulmanos. A religião faz parte de todas as horas do dia. E, então, ela também faz parte da charia, que é o documento onde está escrita a lei. É o livro de justiça e de oportunidades legais para dirigir a sociedade. Mas nós, os cristãos, algumas exceções, certamente, nem sempre abordamos com nossos filhos a questão religiosa. No máximo, as mães nos ensinam o Pai Nosso na hora de dormir. E, quando são realmente religiosas, nos encaminham para o catecismo dominical, onde, nas diversas igrejas do cristianismo, nós nos preparamos para ser amantes de Deus. A expressão pode soar um pouco vulgar, mas é que algumas dessas religiões dizem que nós deveremos atender, porque Deus deve ser temido. Então, nós seríamos os tementes a Deus e criamos um paradoxo, porque, se Deus é o nosso Pai, não há nenhuma razão para temê-lo, e sim para amá-lo. Graças a isto, surgiu ainda, nos Estados Unidos, mais ou menos no fim do século XIX, uma doutrina cristã baseada no Deus temente. Essa religião, toda vez que pronuncia o nome de Deus, os seus discípulos tremem. Daí surgiu, ao lado dos testemunhas de Jeová, essa outra doutrina muito peculiar, e que tem um número de adeptos muito grande em todo o mundo ocidental. E o padre Peyton realizou um trabalho admirável, porque famílias católicas, realmente católicas, de pessoas que atendiam aos dispositivos legais da igreja, não falavam nada dentro do seu programa de educação da família, e isso resultava que a fé não se desenvolvia no coração, porque a fé é uma semente, como a bondade, o ódio, a tolerância, a misericórdia, e que, encontrando o clima próprio, desenvolve-se, tecnicamente, dizem os psicólogos, todos nós nascemos sem religião. E, naturalmente, seguimos a religião da nossa família ou do grupo social no qual nós pertencemos. É que vale dizer que a fé é elaborada, não se crê gratuitamente, do ponto de vista religioso. É comum dizermos, nunca pensei nisso. A respeito, por exemplo, como é a vida espiritual, se é que a vida espiritual existe. A vida física, nós temos uma ideia, mas, ao abandonar o corpo, como será essa vida espiritual, se ela é constituída apenas de energia e não de massa, que constitui a parte material da criatura humana? Mas, esse sacerdote fez um grande benefício à sociedade daquela época, porque, infelizmente, pelo que eu consegui observar, passaram uma temporada, foram desaparecendo os núcleos, as famílias deixaram de reunir-se, e, em breve, já não havia mais aquele trabalho do evangelho no lar, dos estudos da família. Nessa oportunidade, aquela proposta foi muito saudável, porque nós, espíritas, já realizávamos aquilo que denominávamos o culto do evangelho no lar. Em mensagens que vieram, que o filho, a partir dos 15 anos, é posto para fora de casa, e a filha também. O pai dá uma chave da casa, mas eles vão ter que morar em separado, vão assumir a sua vida financeira, social, estudantil. Faz parte da cultura, desde aquela época, a independência do jovem, que passou a ter a idade de 15 anos, como sendo uma idade adulta, que nós celebramos há 18 anos, alguns pais há 21, e outros há 25 anos. Nós poderemos analisar a questão, porque todos aqui já tivemos 15 anos. E, por mais maduros que hajamos sido, as nossas ideias aos 15 anos, por mais profundas, eram ideias muito superficiais. O que é que vai ser quando estudar? O que é que prefere? As primeiras manifestações da libido, os interesses e paixões, os atritos em família, por causa da nossa liberdade de pensamento. E, quando nós chegamos a esse ínter em 15, 25 anos, nos tornamos um problema para nós mesmos e para a nossa família. Mas esse problema na Europa se tornou muito mais grave, porque jovens de 15, 16 anos, que ideia tinham do que é a vida, ter um emprego, conseguir um emprego que lhe desse dignidade para poder manter-se. Alguns pais preferiam manter os filhos, mas a maioria deixava que cada qual cuidasse de si mesmo e se mantivesse. Então, fazer uma atividade para manter-se era muito problemático, porque o tempo ou era dedicado ao estudo ou era dedicado à vida dos prazeres, daquela oportunidade em que estamos descobrindo o mundo. E, nesse período, surgem também os nossos conflitos, as nossas dúvidas, porque até ali, invariavelmente, são os pais que nos dirigem. Os pais, os psicólogos, as babás, aqueles mais velhos que nos orientam, que nos dizem o que é certo e o que é errado, o que é direito e o que não é direito, o que é moral, amoral e imoral. E, então, nós passamos sempre a fazer o que nos ensinam aqueles que já passaram pela idade. Ocorre, entretanto, que essas ideias nos são informadas e nós passamos a formar a nossa vida. Então, passamos a ter a própria vontade, começar a alimentação que nos apraz, os relacionamentos que nos interessam, o emprego que nos seja mais rendoso ou não, e as afetividades, que nos facilitem uma vida de prazer do ponto de vista do adulto. Porque o jovem de 15 anos, 16, ou de 12 anos, hoje, como é muito comum, as modelos mais jovens estão ganhando as passarelas do mundo. Uma modelo de 20 anos é velha, não tem a mesma expressão corporal de uma menina de 12 anos, de 14 anos. O corpo está em formação, está atraente. Depois dos 20, 25, já os hormônios se estabeleceram a sua marcha, as suas necessidades, e o corpo responde por elas. Então, tivemos como resultado, hoje, uma sociedade competitiva, não uma sociedade cooperativa. invariavelmente, onde estamos, onde vamos, com pouco tempo, começamos a competir. E esquecemos de contribuir. Se alguém nos pede uma ajuda, nós reagimos. E temos o prazer de querer ser melhor do que o outro. A experiência de uma longa jornada me deu um quadro dessa realidade muito típico. Faz anos, nós programamos um seminário. Era uma experiência americana. Naquele tempo em que esses seminários começaram aqui no Brasil, e que nós trouxemos das experiências nos Estados Unidos, sob o nome de workshop, sala de trabalho, as experiências foram incontáveis. Depois, agora, acostumaram e fazemos o workshop, o seminário, o encontro, o congresso, a Lá Brasileira, sem aquelas características americanas que facilitavam o intercâmbio entre o orientador e os participantes. Agora, no Brasil, nós colocamos o povo lá e falamos de cá. E raramente damos a oportunidade de um intercâmbio, de eliminar dúvidas. Reservamos uma hora para perguntas e respostas daquilo que foi ouvido, mas das nossas dúvidas não temos tempo. E está se prolongando esse método e nós estamos ficando mais ou menos informados. Não ficamos esclarecidos, que é outra coisa. A maioria fica mais ou menos informada do que é física quântica, que se dá uma resposta numa sessão. Quando a física quântica existe uma vida inteira para a gente entender somente o átomo. Imagine para colocar isso em dia com explicações para um grupo como aqui, que nós temos desde uma pessoa analfabeta até um doutor honoris causa, com a variedade cultural imensa e ter a capacidade de chegar aos diferentes níveis. Ninguém pensa que é fácil. Então, o culto do Evangelho do Lar era feito por espíritas num encantamento que fascinava algumas famílias que tinham uma casa grande aproveitavam para fazer uma reunião fraterna com vizinhos, com amigos no Rio, em São Paulo, Porto Alegre, em cujas cidades eu participei de muitos cultos evangélicos e que se transformaram em centros espíritas, tal o número de pessoas que acorreram. E eles eram tão bons para as famílias que, naquela noite, por exemplo, as famílias dedicavam-se ao culto evangélico. não é necessário, porém, dedicavam-se. Porque se sentiam tão bem que, por exemplo, na porta da rua ou na porta do apartamento do edifício colocava não bata na porta, estamos orando. Noutras havia esse é o momento do culto, espere tal hora. Naquela hora acabava. e muitas vezes as pessoas se telefonavam, olha, hoje eu vou e tal. Havia um doce encantamento e, em consequência, uma maior amplitude cultural, porque debatíamos os temas do cotidiano. Tivemos um problema com o nosso filho, com a nossa mulher, a mulher com os filhos ou com os seus familiares e debatíamos no culto. Era uma terapia grupal. É muito interessante olhar, porque mais tarde surgiram na própria psicologia terapêuticas familiares e que nós repetimos a família criando esse trabalho de terapêutica para descobrir a razão dos conflitos que nós mantemos entre irmãos, entre amigos e etc. As mudanças psicológicas ultrapassaram a legitimidade das tarefas de natureza terapêutica. E os cultos evangélicos foram desaparecendo e começamos a justificar o que é pior. Não, eu não posso fazer, porque meus filhos não querem. Primeiro erro, o filho não tem querer. Ele está numa fase de orientação pedagógica. Queira ou não queira, ele é um aprendiz. Não é o filho que educa a família, é a família de adulto. Por isso que os filhos vêm quando já temos certa idade para orientá-los. É a lei. Mas muitos pais me dizem, meus filhos, dias, mas já vem com esse negócio. É o negócio de comer, de ter a hora de alimentar-se, ter a hora de conviver, ter o respeito pelos visitantes. Então, o jovem começou a ter independência. Em muitos lares em que eu me hospedei, tinha na porta assim, proibida a entrada no quarto. e os pais não entravam mesmo. As mães não entravam mesmo, porque lá dentro tinha maconha, lá dentro tinha os quadros da contracultura e os pais convincentes de que não podiam contrariar o filho, mas o filho pode contrariar o pai a qualquer hora e a mãe, deixavam. e quando ele estava na droga pesada, aí era tarde demais, porque não podiam libertar-se daquela dependência orgânica. Outros me diziam assim, Divaldo, você veja, eu tenho uma filha de 17 anos, tenho um rapazinho de 19, quando eu disparava, ele dizia, o quê? A gente uma vez por semana se reunir? E então, você veja a minha situação? Eu digo, mas não vejo situação nenhuma. Era o senhor dizendo assim, pois não, vamos nos reunir. Ah, mas eu não. Então, meu filho, você vai para outra casa, porque aqui na nossa, não diga minha não, que fica feio, na nossa casa, todo mundo tem direitos, mas tem também deveres. Todo mundo come, mas nem todo mundo trabalha para comer, sou eu quem trabalha para comer. E enquanto eu trabalhar para você comer, você faz o que eu mandar. na hora que você não quiser, vai embora. Quinze anos, vai embora. Não impeço, vou sentir muito, porque vou ver que fracassei. Porque eu devia ter conversado com você quando você estava na barriga de sua mãe. Porque é ali que começa a educação. Quando o homem, exosiasmado, está com a mulher embaraçada, grávida, e ele passa a mão, é impressionante, fisiologicamente, a descarga de uma substância, de um neurônio, chamado amor, que ele descarrega no ventre. Essa criança vai ser muito feliz, porque ela não reencarnou ao peso de antipatia, nem de animosidade. isto é ciência. Não é espiritismo, não. É ciência. Então, quando a mulher acaba tendo o parto, antes dava uma palmada para a criança chorar. Santa ignorância. Ela para o ar entrar nos pulmões. Então, dava uma palmada. Agora não. Agora a mulher acaba tendo o filho, coloca sobre a mãe para que as substâncias afetivas que ela continuou no ventre não sejam interrompidas. E, enquanto a placenta não vai retirada, esse intercâmbio está perfeito. Então, quando corta a placenta, aí, a parte umbilical recolhe, ela recolhe e fecha a comunicação com o mudo. Então, o tipo de amor que recebe ou de ódio vai desenhar o comportamento do menino mais tarde. Mas, o que acontece? a questão da reprodução humana deixou de ser uma página da afetividade para ser uma página direta da negociação. Mas, ter um filho, dá muito trabalho. Então, para que usa o sexo? Porque tudo tem uma causa e é um efeito. Já que usa o sexo, causa. Ter um filhinho, efeito. Ah, mas eu não queria. Não use o sexo. Ou então, se utilize de substâncias químicas que vão danificar o seu organismo espiritual. Como vão danificar pessoas profissionais de sexo que as utilizam exclusivamente para um prazer tóxico. tóxico. Porque todo o prazer que se repete torna-se uma dependência. E toda dependência é um vício. Eu me recordo que, quando eu era pequeno, eu roia a unha. Não sei porquê, mas eu roia a unha. Eu tenho um irmão que ficou adulto e quase não tinha dedo. Porque ele ia roendo a unha e já estava roendo metade do braço de tanto roia a unha. e, então, certo dia, eu devia estar com uns oito anos, eu estava em casa, chegou uma visita. Naquele tempo que a visita sentava na sala, a gente oferecia qualquer coisa, não oferecia nada, mas abria a sala de visita, havia uma sala só para visita. Lá em casa tinha, mas não abria nunca, porque quase nunca ia visita. Bastião os móveis, minha mãe limpava, passava óleo, não sei o quê, e tal. Vá lá na sala de visita. E, quando chegavam pessoas distintas, quando chegavam, então, meu Deus, a gente corria por dentro de casa, abria a sala de visita, a pessoa entrava naquele santuário. Então, conversávamos tudo. E eu abri a porta, a visita entrou e eu me sentei logo. Eu adorava a visita para saber o que acontecia. Porque minha mãe era daquelas que uma pessoa ia falar e a gente estava na fazia. Divaldo, quer dizer, em bom português, saia daí ou você toma um meniscão. Então, eu ia dizer, mãe! Ela não dizia nada para fazer. Já sabia. Não era um meniscão, isso era uma palmada. E, se a gente mais e mais, ela pedia licença, visita, e já começava o ensaio da educação. Agora, saia. Aí, a gente saía chorando. Pode ver. E, então, a visita era muito bem vestida, eu fiquei deslumbrado. E as coisas que a pessoa ia contar, eu não entendia, mas era formidável. E, então, a pessoa falando e eu, na técnica, aqui, os cantos das unhas, bem cortadinhos. Eu tinha um alicate nesses dois dentes, ainda eu conseguia lixar. Era uma coisa maravilhosa. E eu me sentia o rei do pedaço. mas essa visita era uma visita protocolar. E eu não sabia o que era protocolar e era do cotidiano. A visita sentou, ficou toda dura, porque quem é protocolar não encosta. É falta de educação encostar no espaldar da cadeira. Olha que o povo me arranja coisa. A rainha, mãe de Elizabeth, dizia que nunca se permitiu o luxo de sentar na cadeira como quem senta no banco. E a ria. Ela sempre engoliu uma bengala e mantinha a vida toda. Mas para ver como nós somos infantis, não é mesmo? Que tenho me encostar. É falta de educação. Mas eu estou fazendo mal a quem? Estou fazendo bem a minha coluna, coitada. Então, ainda hoje, observe que de vez em quando está mostrando tórax. a beleza. Muito bem. E então, a senhora estava sentada, parecia que tinha engolido uma bengala, aquela coisa assim, fantástica. E eu, derreado, e o dedo na boca. Mãe me olhou, me deu mil sinais. Eu entendi todos, mas não obdici nenhum que eu estava interessada na mulher. Aí a visita compreendeu e me disse assim, de volta, sua mãe está pedindo para você não ficar arruendo unha. Eu digo, nossa, como é que ela sabe? Olha, para mim foi um mistério. um cantinho. Eu, e eu disse, não, é, é um cantinho que tem aqui, porque tem um cantinho aqui que se a gente não tirar, a gente não se salva. Vai deitar e fica com aquilo na cabeça até arrancar. E quando arrancar, se tinha aquela dorzinha, já sabe que arrancou a unha. então eu tirei e ela me disse uma coisa muito bonita. Eu estou lhe falando porque você é muito jovem e eu sou uma senhora aristocrática. Eu não sabia o que era, mas devia ser coisa boa, né? Aquela mulher bonita, bem vestida, toda atrapalhada assim, aristocrática. Eu digo, eu hei de ser aristocrata. Muito bem. Aí ela disse, eu vou lhe dizer que aqui na intimidade você pode até cortar a sua unhazinha. Mas, diante de uma pessoa é falta de educação. E isto é regra da corte inglesa. Porque Margaret, a irmã da rainha, também roi unha. Eu me senti o máximo. Porque eu roi a unha e a irmã da rainha também. Tô bem. Ela também roi a unha. E também. e ela me disse isto e me falou. Um dos problemas nossos é que são fugas psicológicas. E a senhora, que pena que eu era criança. Ela deu uma aula de psicologia prática. Nós criamos hábitos. E a verdadeira arte, ciência de educar é copiar os bons atos. hoje, por exemplo, é o dia do meu evangelho no lar. Nós não sabíamos o que era, porque nós éramos católicos. E então eu perguntei, o que é o evangelho do lar? Ela perguntou, você é cristão? Eu digo, sim, senhora. Eu era super cristão. Eu já dormia de meia para ir para a missa no outro dia de manhã, cinco da manhã. Eu já dormia de meia para não perder tempo. Ela então falou do respeito que nós devemos ter à crença religiosa, a essa intermediária de Deus. O nosso pai criador e aquela senhora elegante para mim adquiriu uma visão espiritual. Ela apareceu iluminada e falou de que a verdadeira felicidade é cultivar esse sentimento de respeito a Deus, ao próximo e a si mesmo. Não fazer escondido uma coisa que teria vergonha de fazer na vista dos outros. Então, a isso ela chamou respeito a si mesmo. A pessoa que se respeita a si mesma é feliz, é jovial, não tem maus hábitos, pode até ser analfabeta, como era o caso de minha mãe. Era um espírito peculiar, analfabeta, de pai e mãe, porque ela nasceu numa fazenda, numa propriedade e não pôde estudar naturalmente, mas era uma dama da aristocracia, como aquela senhora. Então, eu fiquei olhando para ela e para minha mãe. Minha mãe era baixinha, magrinha, e então ela estava também de bengala. eu nunca notei que ela sentava espigada. E um dia que ela estava assim, eu digo, mãe, a senhora está parecendo dona fulana de tal? Ela disse, não, meu filho, eu estou numa posição que me faz bem. Então, nós perdemos as técnicas de sentar, de dormir. Tem pessoa que dorme como havia um adiato, dorme como feto, tem aquele que dorme com um travesseiro em cima, outro travesseiro embaixo. Uma vez, eu estava acompanhado por um amigo e, quando eu olhei para a cama dele, eu digo, será aquilo, meu Deus? Ele estava com o travesseiro entre as duas pernas e o outro travesseiro cai em cima e o outro travesseiro cai embaixo. Eu disse, ele vai viajar para algum lugar? Aí, eu acordei e eu digo, olha, você vai ficar mal da coluna. Ele disse, não, Divaldo, eu já estou mal da coluna. E continuou. Quando a gente podia simplesmente deitar para descansar, relaxar. Mas, ao invés de relaxar, a gente fica tenso. Procurando ver qual a posição e entra no estado de sono expectante. Daí, a pouco, acorda, volta a dormir. Mas, não entra em sono profundo porque os nervos estão tensos. É um hábito doméstico na nossa existência educacional, na nossa saúde. Desde que eu aprendi pequenas coisas a que não dava importância, que a minha saúde melhorou muito e o meu bem-estar é emocional. Não pode haver nada melhor do que acordar bem. não precisa bocejar quarenta vezes, nem espreguiçar-se. Basta abrir os olhos e dizer assim, dormi. Que bom. Então, levanta e faz a higiene espiritual. Ali mesmo, já vai, Pai nosso, que estás nos céus, enchendo a mente de ideias positivas e abençoadas para poder enfrentar a carga de chumbo na hora do café e diante. Então, eu tenho observado atualmente, mais do que antes, que a maioria dos problemas humanos não chegam a ser problemas. nós os tornamos problemas. Porque, ao invés de ter uma atitude educativa em relação ao problema, nós transformamos em um problema na nossa convivência. Por exemplo, na família. Uma família que tem muitos filhos sempre tem alguns que não se gostam. É natural, um é antipático, o outro é enjoado, o outro é feliz, o outro é querido. E, então, se a gente olhar, na minha família nós éramos 13, já imaginamos, era uma escola de samba total, dirigido por uma velhinha de uma sabedoria incomparável. Então, quando qualquer coisa ocorria e nós íamos reagir, minha mãe sempre dizia assim, podem brigar, vocês são irmãos. Irmãos brigam, mas não se inimizam, porque brigar é diferir de ideia. Inimizar é não ter ideia nenhuma. Então, a gente fica com raiva porque não sabe o que falar. Aí, apela para a brutalidade. E essa senhora que nos visitava falou da excelência do evangelho, aplicando, porque as pessoas que vêm fazer consultas comigo, na maioria das vezes, eu fico pensando, meu Deus, mas isso não é problema, não é para mim, é para a lógica. Alguém está lhe devendo dinheiro que não paga. Aí, transforma num problema, num ódio, num rancor, e passa a viver o ódio de um dinheiro que não vai chegar de jeito nenhum mesmo. Renuncie. Diga-se, o diabo levou. suavemente. E não tem a pena, porque, às vezes, aquele dinheiro, a pessoa se tornou ainda mais infeliz, gastou, complicou a vida. É atormentada, porque gostaria até de recuperar, mas não tem. Por fim, perde a dignidade. E nós ficamos pessoas sem responsabilidade, sem palavra. dizemos uma coisa por dizer, sem aquele sentido de que nós temos um bom conceito da pessoa que diz, pelo menos, a verdade é aceitável. Então, eu tenho visto, neste momento, um dos maiores problemas, a ansiedade. A maioria das pessoas, ansiosas. E aí eu pergunto, há um motivo? Não. Então, qual é o motivo? É a sociedade que está ansiosa. Nós perdemos o relacionamento bom de ter amigos. Eu li, há três dias, algo muito interessante. Se você quer envelhecer bem, ou se já está velhote bem, torne-se ainda melhor, adquirindo companhias. Evite o isolamento. Se você vai se isolar, somente as coisas ruins vêm para o seu pensamento. se você se você dialoga com alguém, ouve ideias novas, ouve coisas que nunca pensou, e varia o seu estado mental. Então, procure conversar. Não se isolhe, porque o seu cérebro está em uma elasticidade menor do que a da juventude e vai ter mais dificuldade de captar as coisas do cotidiano. Mantenha ativo seu cérebro. É muito comum. estou muito velho, não quero saber deção. Está muito preguiçoso. Vou dizer uma coisa que eu não faço, infelizmente. Faça ginástica. Faça ginástica. Eu não faço. Nunca fiz. Agora eu tenho tentado o oro Pai Nosso, o oro creio em Deus Padre. Quando chega na hora, me dá aquela coisa que eu só falto morrer. Então, eu evito morrer. Não faço. mais fácil ginástica. O corpo foi feito para o movimento. O oro que não movimenta se atrofia. Um especialista da saúde me disse caminhe. E eu não dei muita importância. Pois agora eu estou caminhando na marra. Fico caminhando no corredor para lá e para cá. Uma vez, dez, já estou cinquenta vezes. Vou e volto. Vou e volto. Largo a bengala que eu não sei quem é que me arranjou essa bengala. Eu mal digo o que me ofereceu, mas deixa para lá. E de vez em quando já dou uns passos. Já balança, balança, mas não cai. E assim por diante. Quer dizer, encontre beleza na sua velhice. Não tenha mágoa porque está velho, não. Ruim é quem morre cedo. Então, quando alguém disser assim, já está velhinho, ótimo, não sei se você chega. É a vingança da gente. Veja quanta coisa bela. E, por exemplo, meu Deus, eu esperava que ia viver trinta anos. Vivia triste. Quando eu completei trinta e cinco, eu digo, olha, eu vou colocar minha meta cinquenta. Quando eu completei cinquenta, eu me achei assim, tão bonitinho que subi para setenta. Quando eu completei setenta, eu já achei um pouquinho pesado. Eu digo, oitenta anos, não, setenta e nove. Aí fui lá. Mas me esqueci. E quando abri o olho, eu estava com noventa e sete. E olho no espelho e digo, não, eu estou mesmo que chucha. Ela foi se olhar no espelho, se achou tão acabada que fez uma cirurgia da unha, do pé ao cabelo. Eu estou na hora, não digo fazer uma cirurgia, mas reencarnar. Porque trocar de corpo para padecer com aquela juventude. E tem pessoas perversas. Vem com fotografia de há cinquenta anos. Olha, Divaldo, nós. E eu olho e digo assim, você não mudou nada. Eu até que sou bem conservado. É a alegria de viver. Faça isso no evangelho. Leve seu filho. Ele vai, ah, eu não quero não. mas vai. Meu filho, será que eu sou tão ruim e sua mãe que você não nos pode dar meia hora numa semana? Ah, não, pai, nem são. Exatamente isso. Eu não estou lhe pedindo muita coisa. Estou lhe pedindo meia hora. Seja o dia, até que seja meia noite. De meia noite, depois que você farreia, vem meia noite, até meia noite e meia, para se arrepender, para tomar água fluida, para tirar os obsessores e criar o evangelho segundo o Espiritismo dentro de casa. Nós fazemos, aqui na mansão, com as tias, os tios, nós fazemos, lemos uma página do evangelho, um texto, oito, dez minutos, comentamos, lemos o livro dos espíritos, que é o nosso livro base, o evangelho. Agora introduzimos um livro de fatos, de histórias psiquiátricas, de uma grande psicóloga e terapeuta dos Estados Unidos, de São Francisco. Essa senhora tem uma doença terrível do intestino, desde criança. Ela é judia, e até ela conta casos que seu avô lhe contava quando ela era judia. e é cada caso, cada caso acontece na vida da gente que quando as encontras das imagens foi um milagre, um verdadeiro milagre. Milagres existem. Einstein dizia o seguinte, milagres existem. Eu creio em milagres. A vida é um milagre. Sorrir é um milagre. Por que sorrir? Porque os nervos, quando vem a alegria, eles se alongam. Esse nervo, principalmente, o nervo do sorriso, como ele consegue dar a todo o corpo uma certa leveza e o bem-estar. Os nervos do ódio, da carapa fechada, desgastam com tal rapidez que a gente fica com pé de galinha, pé de peru, pé de pato, pé de tudo, porque a gente contrai. Então, descontraia. Faça um ar suave. E lembre que no dia do evangelho do lar, você não pode se contrariar, mas vai aparecer tudo para que se contrarie. É incrível, é como hoje é o dia da sessão. Então, tem contrariedade, vem cobrador na porta, vem aborrecimento, vá para a sessão a si mesmo. Ah, eu sou aborrecida. Vá aborrecida. Ah, mas assim, eu não posso porque estou contrariada. Vá contrariada. Outros me dizem, eu não vou hoje à sessão porque estou doente. Vá porque está doente. Ué, vá tomar remédio. E como é que eu faço? Ué, vai doente, fica sentada doente, levanta a sardinha e vai embora. Porque nessas horas, as leis de amor do universo velam por nós. Os espíritos bons veem nosso esforço, nos amparam, preparam a nossa casa, visitam, expulsam os espíritos que ali estão. Há poucos dias, quase depois da reunião, uma senhora veio falar comigo, mas eu tive um choque. Ela era vampirizada. A pessoa vampirizada tem um aspecto de pobreza orgânica. Tinha ela o rosto meio triangular e aquela falência de energia. E eu vi a entidade aqui na base do cerebelo e do cérebro absorvendo. E me fez lembrar certos doentes que se alimentam e não se nutrem. Porque quando vão se alimentar, os obsessores também vão. e absorvem o vapor do alimento nutriente e a pessoa toma apenas massa ou água. Daí termos o hábito de orar, de agradecer a comida, mesmo que não se gerar essa coisa. Mesmo que seja somente carne de char que frita com farinha. Ai, meu Deus. É uma coisinha barata, mas a gente não esquece nunca. E então a gente vai comer quando pegar aquele pedaço. que escorrer aquela gordurinha que a gente aumenta meio quilo é uma tragédia. Dá uma limpada assim, toma um vaso com água. Deus, muito obrigado. Porque muitos não têm dessa quantidade. Então, hoje eu resolvi pedir a Deus que me ajudasse a apresentar o evangelho do lar como sendo um meio de nos comunicarmos com ele. Uma vez por semana. Se o marido não quiser e for deitar, aproveitem e apliquem um passe nele. A coisa não está muito boa. Quem não souber como é que aplica passe, numa próxima reunião eu posso dar uma aula. Porque o marido está de mal, a gente está de costas um para o outro. Mas de vez quando a gente vira assim como que não quer nada aí. Tira os fluidos ruins. Cuidado para não tirar também os bons. Então, meus amigos, o espiritismo é uma doutrina de alegria. Porque equaciona nossos problemas. Dizem que o espiritismo resolve. não, não resolve. Ensinam a nós resolvermos os nossos problemas sob a abençoada luz dos nossos guias espirituais. E isto é fascinante. Em muitos lares onde eu participei do evangelho do lar, eu vi as entidades venerandas visitarem a casa. Noutras casas, eu cheguei numa terça-feira e encontrei os espíritos amorosos que foram ao culto do domingo. E o psiquismo, o clima espiritual da casa era tão bom que eles ficaram. Não apenas ficam os espíritos perturbados, briguentos, desafiadores, provocadores de mal-estar, mas também os espíritos de luz, dando lucidez, dando-nos coragem e acima de tudo dando-nos forças para manter a saúde. Saúde é paz. Paz gera saúde. E a saúde gerada pela paz dá ao indivíduo razão de viver. Desta forma, nós iremos aplicar o nosso passe da noite de hoje, abrindo o nosso coração ao evangelho de Jesus. Vinde a mim. Notem que beleza poética desta frase de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, tomai sobre vós o meu fardo e recebei o meu jugo. suave é meu jugo, leve é meu fardo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ó, Senhor, quantas vezes recorremos à tua misericórdia para que nosso fardo tenha o seu peso diminuído, para o teu jugo se leve e ter compaixão de nós.